Olha aqui, quem tá aqui? Como é o nome mesmo que eu já esqueci? Mini. 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 É, Mini. Ei, dá a língua aí pra esse povo, dá? Olha aqui, veio visitar o sertão, veio lá de Campina Grande visitar aqui o sertão, tá querendo pegar uns pré-á por ali, ao invés de você levar a cachorra ali pra ver se ela pega um pré-á, pega um calango, pré-á tem muito, se ela ver um pré-á, ela sai correndo com medo. E ela se concentrou, ei, pra tirar foto aqui, estira a língua. Alô? Ei! É, espero que ela tenha... Ei! Ela é de onde? Ela é da filha. Mini? Hein? Estudou lá, foi? Estudou lá. Mini? É, foi que pôs. Até agora, de todo mundo. Beleza. Vai ver, Mini, tu também tá, foi filmada aqui, Mini. Aqui, olha. Olha, Mini. Que coisa maravilhosa, Mini. Não, é pra sim, vamos conversar com a palma.